É o bloquinho da Lamba Louca! Lamba Louca Vou comer 4 de vez, vou comer 4 de vez, agora eu tô com 6 Vou comer 4 de vez, vou comer 4 de vez, agora eu tô com 6 Peguei uma, peguei duas, peguei uma, peguei duas Peguei uma, peguei duas É lá pra lá Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez Agora eu tô com dezesseis lá Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez Violinha de porta de barro Gostou do ar Descarada Abra uma bombinha de estambabu, camelinho É pra tomar um camelinho Lampa louca Na minha tribo não tem dança da chuva Na minha tribo não tem dança da chuva Asfate joga chega, na dança do Uga Uga Asfate joga chega, na dança do Uga 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 Uga, toma puta 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 Que delícia, que delícia Uga Uga toma puta Uga Uga toma puta Uga Uga toma puta Vou dançar Uga Uga Toma puta Toma puta É minha tribo Na minha tribo Não tem dança da chuva Na minha tribo As partes joga tcheca Na dança do Uga Uga As partes joga tcheca Na dança do Uga Uga Toma puta Toma puta É a dança do Uga 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 Toma puta Aí bate na cara dela Vai sua puta Vai sua puta Ela gosta Uga Uga Vai sua puta Vai sua puta Cuida Estampa o cabelinho É canelinha Lampa louca Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Que ele está! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Aganara de boca, você, vai Toma, 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 toma Toma, toma Toma, 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 toma Violinha de escarada, hein Alot서 Vão abrir a canelinha, vão desde tampar Mão desde tampar, canelinha Quando ela sai, sai toda bonequinha Quando ela volta, sai toda bonequinha Quando, quando ela volta, volta machucadinha Quando, quando ela volta, volta machucadinha Ela passa a língua no João Grandão Ui, 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 ui que tesão Ui, ui, ui que tesão Ui, ui, ui Ela passa a língua no João Grandão Ui, ui, ui que tesão Ui, ui E ela passa a língua Ela passa a língua no João Grandão Ela passa a língua na gente Quando ela sai, sai toda bonequinha Quando ela sai, sai toda bonequinha Mas quando ela volta, machucadinha Quando ela volta, volta machucadinha Calma mochilinha, não derraia ela No posto P5, eu disse calma mochilinha Lá no posto P5, ela passa a língua no João Grandão Que delícia, que delícia Obrigado meu, obrigado Já tô vendo o dinheiro, o dinheiro caindo do céu Ela passa a língua, passa a língua, passa a língua Passa a língua, passa a língua, passa a língua Passa a língua, passa a língua, passa a língua Tô noventa, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Ela fala assim, ela Mand see manda cinta Mand see manda cinquenta Mand se manda cinquenta Mand se manda cinquenta Assim pai comentários Manda sem. Manda $50. Manda $50. Manda $50. Maná sem banda cinquenta Banda cinquenta Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta O ar condicionado caiu, desgrava Calma pai, você não é maninal, calma pai, você é original Só cantando de cheiro, raspando o asfalto Quem tá passando é a tropa do 244 Quem tá passando é a tropa do 244 Quem tá boneca, raspando o asfalto Comando xereca, raspando o asfalto Tá passando é a tropa do 244 Tá passando é a tropa do 244 Comendo xereca, raspando o asfalto Comendo xereca, raspando o asfalto Metedor, metedor, metedor profissional Metedor, metedor, metedor profissional Calma pai, que esse metedor Calma pai, que esse metedor Calma pai, que esse blocado Calma pai, que esse metedor Vai metedor, vai metedor Vai metedor profissional Vai metedor, vai metedor Vai metedor profissional Lamba logo Vai metedor profissional Pelo Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Vou enfiar no seu bolo Vou botar no seu bolo Vou enterrar no seu bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo A porra do bumbum é lá pra golo Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Aí não tem como aguentar não Tá quente Tá quente Sou ligado